Uma vitória importante, uma sequência de três jogos grandes no Maracanã. Hoje, quarta de final, domingo é um clássico, semana que vem é Libertadores. Eu queria que você falasse a importância desse resultado e, de um modo geral, a sua atuação ali dando um passe decisivo, um passe na vertical. Lembro que no começo do ano a gente conversou aqui, numa das primeiras vezes que você foi volante, e você disse que você admirava muito o volante, porque corria muito, saia cansado, estava se acostumando, e aí? Está igual, está se acostumando, como é que está? Bom dia. Bom dia, boa noite. Muito feliz com a vitória. Acho que, falando um pouco em relação à minha posição como volante hoje, venho me adaptando, venho tendo espaço entre os jogos para refletir, para estudar um pouco, analisar um pouco do que eu venho fazendo e tentando me adaptar para ser ainda melhor na posição. Acho que, como eu falei, no começo às vezes me incomodava um pouquinho ali, porque eu não estava extremamente adaptado, então, às vezes eu participava pouco, e isso me incomodava, porque eu gosto de participar do jogo, seja como zagueiro, seja como volante ou a posição que seja, e acho que isso eu venho conseguindo estudar e encontrar espaços para conseguir participar melhor do jogo e ajudar a minha equipe. Acho que isso eu venho conseguindo fazer. Hoje, acho que busquei muito o arrasco entre linhas, acho que é uma característica que eu tenho de achar esses passos, de, na marcação, fechar os espaços, ajudar principalmente a linha de quatro, fechando ali à frente da zaga, até porque a gente sabe da qualidade dos jogadores do Bahia, o meio campo de muita qualidade, então, realmente, faz a gente ali do meio sofrer. E acho que a gente conseguiu hoje elevar o nível, principalmente essa data FIFA foi importante para a gente recuperar a energia, mas também para a gente poder estudar algumas coisas que a gente não vinha fazendo tão bem e hoje acho que a gente conseguiu ir bem, como é pressionar mais alto, fazer com que eles quebrassem algumas bolas, porque a gente sabe quanto mais a gente baixava, a gente sofria muito pela qualidade dos quatro meias deles ali que eles têm. Então, a gente conseguiu fazer bem isso e também controlar o jogo, sair por baixo, acho que quase todo jogo a gente saiu com a bola jogando ali e pôde controlar mais o jogo e dividiu um pouco esse controle do jogo com o Bahia, né? Porque a gente sabe que é um time que vai propor o jogo, seja em Salvador ou seja aqui, então, a gente dividiu isso, facilitou para que a gente incomodasse eles mais lá atrás. Léo, o quanto modifica para o time não ter um centroavante mais fixo igual ao Pedro, enfim, por mais que ele faça o pivô e tal, muita qualidade e hoje jogando com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador muito mais móvel e tal, não tem essa característica tanto do pivô, pode ter uma opção mais para frente do Carlinhos e tal, que talvez seja um pouco mais similar ao Pedro, mas especificamente hoje, como modifica até para você jogando no meio, o lance do gol até, você deu aquela esticada ali, queria que você falasse um pouco como modifica para o time. Bom, acho que são características diferentes em algum momento do jogo ou outro, a gente se adapta a isso também, o Bruno também tem uma inteligência de jogo, em algumas vezes ele sentiu que os zagueiros já estavam saindo antes para buscar na corrida, ele veio jogar no pé e ajudar a gente numa situação que o Pedro normalmente faz, então, são situações diferentes que a gente vai encontrar dentro do jogo, tanto com o Pedro, como era com o Pedro, um cara de mais retenção, como é com o Carlinhos, talvez seja, o Gabi é um cara que sai mais para jogar, é um cara que mais busca um falso 9, um meia, e o Bruno é um cara mais de ataque e espaço, e aí vai encontrar situações ali, como teve em alguns momentos no primeiro tempo do Arrasca, achar ele na profundidade, como foi o lance do gol também, de a bola rebater, eu já buscar a profundidade, porque eu sei que ele gosta de fazer esse movimento, e ele tem a inteligência já de fazer isso, automático, então, acho que é isso, acho que são situações diferentes que a gente tem durante o jogo, a gente perde o Pedro por conta de uma lesão, mas surge a oportunidade para o Bruno, surge a oportunidade para o Carlinhos também de aparecer e dar conta do recado também. Você falou aí no início sobre a dificuldade que você teve no início, né, para entender essa nova função, você jogou a tua vida toda como zagueiro, mas dá para dizer que agora a palavra improviso ou improvisado já não existe mais, porque mesmo o Tite tendo os jogadores da função à disposição, você saiu como titular e tem sido assim, o improviso acabou? É, acho que já não dá para chamar muito de improviso, né, venho fazendo essa função muitas vezes, né, acho que não tenho certeza, assim, dos dados, mas acredito que eu tenha jogado mais como volante do que como zagueiro desde que eu cheguei, então acho que já não dá para falar com o meu improviso, acho que já estou me acostumando ali com a função, lógico que mantenho minha função de origem que é zagueiro, mas hoje estou mais adaptado ali, achando o meu espaço, conseguindo desenvolver o meu jogo da forma que eu gosto e da forma que o time precisa também, ainda tem as partes físicas que isso é óbvio que eu vou sentir um pouco mais do que um volante já natural, porque por mais que eu tenha feito isso, tenha feito a função na base, eu estava aí há, sei lá, 5, 6 anos jogando direto como zagueiro, então as métricas mudam muito, né, em relação a sprint, em relação a distância percorrida, e então isso é uma parte de adaptação e acho que isso vai ser mais a longo prazo, porque requer mais tempo, né. Léo, acho que o Ojefão até falou sobre isso, mas o calor desse inverno carioca atrapalhou um pouquinho vocês em campo? Ah, eu acho que já estou acostumado, já. A gente treina todo dia, mais ou menos com esse clima, assim, lógico que aqui às vezes fica um pouco mais abafado, mas a gente está acostumado, acho que isso não dá para... Óbvio que a gente não vai usar como desculpa isso, mas a gente tem que se adaptar, tem que jogar, não tem muito o que fazer. Léo, tu sabe mais ou menos a diferença das métricas? Cara, eu acho que é para uns 2km, eu acho a diferença. Ô, Léo.